Boa noite a todos. Professor, parabéns por mais uma classificação após Fortaleza 2, Náutico 0, pela semifinal da Copa do Nordeste. Iniciamos agora a entrevista coletiva com o técnico Juan Pablo Voivoda. Olá, Hésio Rodrigues, Rádio Pitagoria M 1340. Boa noite, Voivoda. Parabéns aí pela classificação do Fortaleza para a final da Copa do Nordeste 2022. E na partida, Voivoda, vimos que o Fortaleza não teve muita técnica, foi muito mais na movimentação, foi muito mais no coração, foi muito mais na disposição. Que motivos você pode dar aí que fizeram o Fortaleza sair vencedor nessa partida que aconteceu na Arena Castelão? No caso, eu desejo para você, Voivoda, um ótimo final de semana, uma próxima semana ainda melhor, uma boa final e cuide-se bem. Boa noite. Eu considero que, enquanto avaliação da partida, é uma semifinal. Toda partida que se joga muito como esta, é uma só partida, há muito em jogo. O time fez uma partida inteligente, uma partida com muito esforço físico, ante um adversário que também propôs sua ideia de jogo. acho que no segundo tempo tivemos situações para aumentar o resultado. Faltamos um penalti e erramos um par de goles, ou um par de situações que tivessem tranquilizado mais a gente. Fico com que é difícil jogar este tipo de partidas em uma semifinal e que o time conseguiu passar a uma instância final, como é a Copa Nordeste. Boa noite, Juan Pablo Voivoda, Gera Lobo, Portal Tocidacá. Gostaria de saber como você tem avaliado o funcionamento dos atacantes, desde Renato Kayser, Moisés e Romero, Robson, de Pietro e Romarinho, que vem acumulando boas atuações e bons números nesse início de temporada. Como você vê eles jogando junto? Temos variantes no setor de ataque. Todos juntos não podem jogar. Temos sete atacantes. Eu tenho que escolher. Eu tenho que decidir a escalação. Segundo características próprias que necessita time para determinada partida, vamos ter muitos jogos e vamos necessitar de todos eles. O importante é que tenha uma boa competição nesse setor de campo. Boa noite, professor Yuri Pinheiro, do Portal Razão Tricolor. Em primeiro lugar, parabéns por mais um objetivo alcançado na temporada. A minha pergunta vai sobre as alternativas de jogo para hoje. O Náutico sustentou muito a marcação pelo meio e deixou ao Fortaleza explorar os lados de campo, como os nossos dois gols. E para o lado de campo, uma das opções para hoje era o jogador Moisés, que acabou não sendo utilizado. O motivo? Foi um motivo técnico? Foi escolha? Teve alguma situação relacionada a desgaste muscular ou somente opção em relação a esse jogador, professor? Somente teve que escolher. Somente isso. É verdade. Eu escolhi a Romarinho, que também é um jogador que joga por bandas. Jorge Telmo, Rádio A Voz da Fiel Tricolor. Por que você não escolheu o Pikachu em vez do Matheus Vargas para bater o pênalti? Juan Pablo Voivoda, parabéns pela vitória e a final do campeonato. Sérgio Moura, o conselheiro, portal Debate Tricolor, canal Tricolor do PCI 1918. Evaldo, parabéns pela vitória, parabéns pela classificação na Copa do Nordeste, para a final. E vou fazer uma pergunta, na verdade, que toda a decisão do Fortaleza desejaria fazer. Por que a escolha, a opção do Matheus Vargas para a cobrança de pênalti? Tendo em vista o Fortaleza ter um cobrador que mostra muita eficiência, que é o Pikachu. Então a torcida, de uma certa forma, ficou surpresa pelo fato do Matheus Vargas ter pegado a bola e colocado na marca do carro e cobrado o pênalti. O que motivou essa escolha? Obrigado, boa semana de trabalho, tanto para você como para toda a comissão técnica do Fortaleza. Foi, Voda, por que a não cobrança de pênalti por parte do atleta Pikachu, que praticamente tem que dizer que é um batedor oficial, e sim a opção do atleta Matheus Vargas? Bom, são três perguntas sobre o mesmo tema. Enquanto a isso, nós sempre damos indicação que há dois ou três encargados de patear pênaltis. Também é verdade que ao segundo tempo há troca de jogadores e entram outros atletas. eles também têm direito a escolher. Eu escolho dois ou três, muitas vezes o que sente mais confiança para chutar o pênalti se decide dentro do campo de jogo. Eu dou também liberdade aos jogadores em determinadas acções, não somente em pênaltis. Eles, ou decisões, as tomam eles dentro do campo de jogo. Nesse caso particular de pênalti, temos três ou quatro jogadores que têm possibilidade de chutar o pênalti. E nesse momento, entre eles, escolhem quem está com mais confiança. Também é verdade que, ou se o Matheus Vargas o converte pênalti, quiserem saber se estão essas três perguntas também, não? Isso é uma verdade. Como um sempre começa a buscar quando as coisas não saem bem, mas, bom, eu confio em cada um e é verdade. E eu compreendo também as suas inquietudes em essas perguntas. Ou compreendo, ou verdade, compreendo. Boa noite, Voivoda. Anderson Azevedo, futebolês. Fortaleza na final do Campeonato Cearense. Agora também na final da Copa do Nordeste. Garante praticamente seus objetivos nessa primeira parte do ano. E ontem teve o sorteio dos grupos da Taça Libertadores. River, Colo-Colo e Aliança. Qual a análise que você faz desse grupo e se realmente, na sua opinião, a briga do Fortaleza é por uma segunda vaga com o Colo-Colo? Ou dá pra bater de frente realmente com o River Plate, apesar da gente saber de toda a condição do time argentino? Bom, eu não falo ainda do grupo de Libertadores. Todos os times em Libertadores são os melhores de cada país. em este caso, o grupo vai ser um grupo disputado. Temos o River, Colo-Colo e Aliança Lima. Cada um com bons elencos, com história dentro da competição. E eu não coloquei a analisar com quem vamos lutar. Somente estava muito ligado com o partido de Náutico. Agora vou estar ligado com a partida de finales da Copa Nordeste. E, bom, sabemos que o partido de Libertadores vai ser os partidos especiales que, ao seu devido momento, ao seu devido tempo, trabalharemos com muita responsabilidade, como sempre fazemos. Robson Cardoso, Web Rádio Active Brasil, Programa 100% Leão. Web Rádio Voz do Repórter de Tianguá. Boa noite, Voivoda. Mais uma vez, parabéns. Classificado agora para a final da Copa do Nordeste. E já estando classificado e aguardando a final do Campeonato Cearense. Voivoda, após um ano no comando técnico do Fortaleza, o que fez melhor o Fortaleza ao Voivoda ou o Voivoda ao Fortaleza, haja vista que essa reciprocidade tem sido mútua desde sua chegada até aqui? Seguramente o Fortaleza ao Voivoda. Eu sou um trabalhador mais de clube. tem uma importância pelo cargo que o toca. É verdade, tem uma grande responsabilidade. Eu estou muito agradecido pelo clube, por Fortaleza, por brindar a possibilidade de trabalho. Uno sempre tem que estar agradecido a instituições, a instituição que a uno brinda trabalho. Muito obrigada, professor. E tenha uma boa noite. Boa noite. Um descanso.